Fala turma, beleza? Aqui é Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para vocês como colocar o Google Analytics 4 e o Search Console no seu site WordPress sem usar plugin. Configuração padrão, simples e objetiva. Como vocês já sabem, quanto menos plugin, melhor para o seu site WordPress ficar mais rápido, beleza? Para não atrapalhar no desempenho. Então vamos lá. Tenho aqui Search Console, tenho aqui Analytics 4, relatório aqui de tempo real para a gente fazer um teste. Tenho aqui também o Big Carry, muito bom também para a gente testar em tempo real. E eu tenho aqui um sitezinho bem simples que a gente vai usar junto. Considerando também que você já sabe o básico de Analytics 4. Se você não sabe, basicamente é entrar aqui, ó, analytics.google.com, criar sua conta, propriedade, e aí você vai cair numa tela parecida com essa ou com essa daqui, que é o administrador, onde a gente faz a configuração da ferramenta. E é justamente aqui que a gente vai trabalhar. Se você não sabe, indo o básico disso, no meu site, no meu canal, tem muito material básico, avançado, para você consultar depois. Então aqui a gente tem a propriedade já criada, que é onde os nossos relatórios ficam, as configurações, tudo certinho. Tenho aqui o fluxo de dados, também já criado, para coletar os dados do website. Então assim que as pessoas entram no site, os dados vão ser coletados para o Analytics. Então, deixa eu clicar aqui, e aqui eu tenho várias formas de instalação, uma delas é através da tag, tag global do Google. Porque através dessa tag, você pode também configurar outros produtos do Google, por exemplo, linha de conversão do Google Ads. Se você faz anúncio pago no Google, e você quer acompanhar as conversões, você vai ter ali uma tag de conversão. Então basicamente é só colocar mais uma linha, parecida com essa daqui, só muda o código. E aí você usa uma tag só. Mais uma vez no meu site, tem material sobre isso, falando dessa tag. Então basicamente você copia isso daqui. Beleza, posso até fechar. Já no seu WordPress, no painel administrativo, você vai em aparência, editor de temas, de arquivos do tema. Detalhe, turma, aqui qualquer alteração a mais pode prejudicar o seu site. Então muito cuidado, beleza? Bom, aqui você procura pelo seu tema, normalmente já vem com ele. E aí você tem um arquivo chamado header, cabeçalho do tema. É nele que você vai. E aqui, olha só, dentro do cabeçalho, que é essa tagzinha aqui, HTML, você vai colocar o código o mais alto possível, ou seja, logo depois aqui da abertura da tag. Maravilha. Bom, agora aqui, nessa parte, vou atualizar, pode ser que o seu dê erro, por problema de permissão. Normalmente pode ter algum bloqueio nas configurações do servidor. Se tiver, é só você entrar em contato com o suporte da sua hospedagem e pedir para que eles liberem isso para você. Outro detalhe disso, quando você atualiza o tema, você perde essa configuração. Então, sempre que for atualizar o tema, lembre-se disso, tá? Só confere, vê se não perdeu isso daqui. Se perdeu, coloca de novo e está tudo certo. Maravilha. Agora aqui no nosso sitezinho, um F5 aqui para atualizar. Ctrl-U para ver o código. Olha, ele vai estar aqui em cima. Essa é uma das maneiras, beleza? Para você ver. Tem o Tag Assistant também, para ajudar. Assunto também que tem no meu site, no meu canal, certo? Mas, basicamente, isso daqui já está legal para testar. No Analytics, agora se a gente ver aqui em relatórios, tempo real, ele vai entrar o acesso aqui para a gente. Vamos conferir, olha só. Entrou, entrou, beleza. Pegou aqui a cidade. Tudo certo. Maravilha, turma? Primeiro passo, certo? Aqui eu estou também com o Big Carry configurado. Isso daqui também, turma. É assunto para outro vídeo, outra aula, que também você encontra material no meu site. Isso daqui já é mais avançado, mas você consegue fazer, olhar os dados mais brutos que o Analytics está coletando. É em formato de tabela mesmo, olha só. Como tudo no GA4 é evento, então, por exemplo, viu uma página, page view. Fez scroll de tela, scroll. Então, ele vai coletando aqui os eventos. E aqui a gente tem as propriedades, que aqui ele chama de parâmetros. Por exemplo, aqui, page view, ele fala qual é a página que foi, page location e tudo mais. Eu vou aqui executar esse código, que a gente chama de SQL, que através desse código eu consigo fazer consultas nesses dados, beleza? Aqui eu estou vendo em tempo real mesmo, tabela do dia. Então, tem tudo aqui, tem mais agora. Aqui eu posso ir no site, botão direito, inspecionar, application para ver os cookies. Aqui, olha só o código, turma. 932, o final. Aqui, Big Carry. Pseudo ID, 932. Esse tipo de identificação é pelo cookie, que é o client ID, que a gente chama. Se você quiser uma identificação mais precisa do usuário, você pode ir para a user ID, pode ir para as propriedades também. Tem assuntos mais avançados e para outras aulas, beleza? Funcionando aqui. Turma, analytics ok. Configuração padrão. Bom, agora, Search Console. Para quem não conhece, essa é uma ferramenta do Google para você acompanhar. Como que está a indexação das páginas do seu site, lá nas buscas do Google, quando alguém faz uma pesquisa. Então, por exemplo, aqui você tem cobertura. Dá para você ver o desempenho. Opa, deixa eu entrar aqui. Você tem erro na parte de cobertura. E aqui, deixa eu voltar para o resultado de pesquisa, para ver o desempenho. Olha só, está crescendo, as palavras que as pessoas estão encontrando o site. É muito bacana isso daqui. Muita ferramenta legal para você ver se está tudo certinho na relação, né? Seu site e Google. Buscas orgânicas, certo? As que você não paga. Maravilha. Bom, para a gente configurar o nosso sitezinho aqui, o que a gente precisa fazer? Você vai ter que provar que é dono do site. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Vou vir aqui, ó. E eu vou colocar uma propriedade nova aqui. Olha só, turma. Adicionar propriedade. Ah, e o endereço da ferramenta, né? Search.google.com Maravilha. Turma, aqui olha só. Ele pergunta se você quer configurar já o domínio todo. O seu site. Então, olha só. O domínio é isso daqui. Receitips.com.br Só que você pode fazer também, em algum momento, uma landing page num subdomínio. Por exemplo, promoção.receitips. Isso aqui é um subdomínio, né? Bom, se você quiser já pegar tudo isso numa propriedade só, então você vem aqui, ó, e joga domínio. Beleza? Só que, detalhe, para você provar que é dono do site, você vai ter que fazer uma verificação por DNS, que não é o foco aqui dessa aula. Certo? Eu já vou focar nessa aula com a verificação pelo Google Analytics. Porque a gente acabou de fazer o Analytics. Fica mais fácil de fazer, certo? Então, depois pesquise sobre isso daqui. Mais uma vez. Meu site, meu canal, tem material sobre isso. E detalhe. Então, a gente vai vir aqui para URL. Aqui, turma, no nosso sitezinho, a gente sempre usa esse padrão. Conexão segura, que é o S, sem www. Então, é sempre isso daqui. Não vai mudar. É o mesmo padrão para todas as URLs. Sendo assim, a gente pode usar essa da direita, sem problemas. A gente vai usar um prefixo de URL. Certo? Seguindo o mesmo padrãozinho ali. Aí, se eu quiser um subdomínio, aí eu tenho que fazer uma propriedade separada. Beleza? É esse o único detalhe. Então, eu vou vir aqui. Receiteips.com.br Maravilha. Continuar. Desse jeito aqui, você tem mais formas de fazer a verificação. Então, eu vou continuar. Olha, ele começa a verificar. Olha só. Pronto, verificou. Ele sabe que eu sou o dono. Qual foi o método? Google Analytics. Detalhe. Eu estou conectado na mesma conta. Em todas as ferramentas. Isso daqui. Então, isso é importante. Beleza? Se o seu não pegou logo de cara. Você espera um pouquinho. Depois tenta de novo. Está tudo certo. Ou você pode fazer o seguinte. Deixa eu ir para a propriedade aqui. Você vai para a propriedade. Para ele virar aqui para cima. Aqui você vem em configurações. Aqui você vai ter o método de verificação. Só clicar. Ele tem vários métodos. E aí você pode marcar a opção do Google Analytics. Maravilha, turma? Marcou. Ele vai puxar. Está tudo certo. A partir desse momento. Você vai esperar aí. Se for site novo. Pode esperar um dia. Dois. Para você começar a ter dados aqui. Certo? E aí depois é só começar a estudar. O que tem no Search Console. Mais uma vez. Meu site. Meu canal. Material sobre isso. Certo? Maravilha, turma? Um abraço. E até a próxima. Maravilha, turma.